A Polícia Civil de Rio Preto prendeu um homem suspeito de homicídio, como eu mostrei no comecinho do jornal, ele está chorando, né? O crime foi no dia 22 de outubro no bairro Cambuí, região leste da cidade. Quem está acompanhando toda essa história é a repórter Melissa Alcântara da DIG, que ao vivo tem mais informações pra gente. Melissa, bom dia pra você. Onde que esse homem foi preso? Olá, Casagrande. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, foi preso na empresa em que ele trabalha, a mesma empresa em que a vítima prestava serviço. Os detalhes, os dois eram amigos, eram colegas de trabalho, segundo o que a polícia apurou. A gente está aqui com o doutor André Baloura, que estava à frente das investigações. Doutor, como é que vocês chegaram a esse suspeito, a identificar esse suspeito? Como é que foi todo esse trabalho? Foi feito um trabalho de investigação pura, trabalho de campo, levantamento de local, entrevistas com testemunhas e pessoas que, de alguma forma, colaboraram com informações. E conseguimos, através do veículo do autor, chegar até a identidade dele. E quando vocês chegaram, durante o interrogatório, o que ele contou? Como é que ele praticou esse crime? É, no momento da abordagem, ele admitiu a prática. E durante o interrogatório, foram feitas várias perguntas a ele, e ele nos forneceu bastante detalhes de como acabou acontecendo o crime. Casa Grande, segundo o que a polícia apurou, e o Milton, o Milton é o nome dele, ele seria usuário de drogas, eu vou pedir até permissão para o delegado aqui, e perguntar para o Milton. Milton, o que aconteceu nesse dia? Eu já falei, já. Você está arrependido? Muito arrependido. Vocês eram amigos? A gente era colega. Milton, tem essa situação de envolvimento com drogas? Foi isso que motivou o crime? Eu estava alucinado. Estava fora de mim. Nunca fui capaz de fazer isso com ninguém. Está aí, Casa Grande, então, o suspeito, agora investigado como autor, se mostra bastante arrependido, e o delegado estava contando que também ele teria ido no sábado e no domingo até a casa da vítima, no sábado pediu o dinheiro emprestado, que seria para a compra de drogas, e no domingo voltou, teria voltado com essa mesma intenção, e aí essa intenção foi mudando, o que teria acontecido, doutor? É, segundo o que ele nos disse, foi exatamente isso. Ele foi até o local com a intenção de pedir um dinheiro emprestado, mas acabou cometendo o crime. E nesse momento, o que mudou ali, o que ele então fez com essa vítima? Ele acabou entrando em luta corporal com a vítima, e após ter dominado-a, ele acabou desferindo um golpe de faca no pescoço da vítima. E o que acontece a partir de agora com ele? Ele está preso por expedição de mandado de prisão temporária, o inquérito será concluído e solicitada a preventiva dele. Tá ok, doutor, muito obrigada pela sua participação. Muito triste, não é, Casagrande, ver como termina uma história que acaba destruindo duas famílias, não é mesmo? Voltamos com você. Exatamente isso, esse homem que é apontado pela polícia como um assassino, tem uma família que não tem nada a ver com essa história, e que agora sofre assim como sofreu no mês passado a família da vítima. Obrigado pela participação, Melissa Alcântara, o que chama a atenção é agora essa frase do arrependimento, que não estava ali, que ele estava fora de si, é aquela situação complicada e sempre tem a tal da droga envolvida. Obrigado pela participação.